A dúvida ficou desfeita. Jorge Jesus pode ser o próximo treinador do Flamengo. É verdade, vou a Madrid, encontrá-me com o presidente do Flamengo, que eu não conheço pessoalmente. Tive ontem a oportunidade de o conhecer pelo UFC, porque vi uma entrevista que ele deu. É a primeira vez que eu vou falar com alguém oficialmente ligado ao Flamengo. Nada está certo. Tenho em cima da mesa outras propostas que desportivamente não são iguais, mas financeiramente não há comparação possível de certeza. A possível ida do técnico português para a equipa que tem mais adeptos naquele país está a causar muita curiosidade no Brasil. E alguns jornalistas estão a questionar as qualidades de Jorge Jesus, a quem o técnico não deixa sem resposta. Esses títulos do Campeonato Português e cinco Copas de Portugal, que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa? O cara tem grife em Portugal, cacete? Nenhum conquista continental. É a mesma coisa que se calhar vocês olham pelo Campeonato Brasileiro, mas se calhar não sabem, não valorizam, porque não sabem a dificuldade do que é o futebol brasileiro e se calhar ele também não sabe o que é a dificuldade de ser campeão em Portugal. Eu em Portugal não ganhei três títulos, porque eu ouvi o que é que ele disse, ganhei onze títulos. Para fechar, Jorge Jesus admitiu ainda que gostava de voltar a treinar em Portugal. Eu gostaria, eu acho que o meu fim vai ser treinar em Portugal, agora quando e como não sei.